Pessoal, entrem no grupo RoboBrasil, lá vão ter eventos valendo Robux, eu estou no grupo, então passem lá, e também tem o servidor do Discord, os links vão estar aí na descrição, então bora pro vídeo! Oi, 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 Abadinho, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui com mais um vídeo de Roblox, eu já estou aqui no Murder junto com a Júlia! Oi, gente! Depois de anos, só pessoas antigas, não, não tão antigas assim, vão lembrar dela, se você lembrou da Júlia, comente. Então, Júlia, como foi suas férias? Que séries? Eu vou mentir, que ela foi pra um cruzeiro, viveu uma vida de mordomia. Nossa, eu estou super rica. Nossa, tá tudo invisível, o chão tá invisível. A Natasha é Murder, eu sou fosca. Ó, vou passar aqui, vem cá ver eu passando pelo negocinho dos negociais. Peraí, peraí. Ó, aqui, ó. Ó! Não fui eu! Eu pensei que te ensino você. Ó, que nóia, ó, que nóia. A menina é xerifa, ou seja, qualquer pessoa que é a Peach, que não seja ela, é o mundo. Hum, eu vou ficar de olho. Tô com medo. Eu vou falar junto com a menina aqui. Oi, menina, eu sou bom? Que isso, tá beijando? Não, mas tá... Tá beijando a menina ali, mas que falta de vergonha é essa? Sai fora. Eita, porque... Você me botou uma bomba? Não, não, não fui eu não. Ai. Júlia, eu tô sentindo assim que é você, não sei porquê. Se eu vou... Me olha aqui, eu tô passando aqui, ó. Vem aqui, vem. Ah, tá, tá. Eu acho que é a menina de cabelo roxo, porque ela não passou nesse negócio. Não passou assim. Nossa, e eu vou ficar rica. Pô, meu Deus do céu. O que aconteceu? O que aconteceu? Quem que é a murder? É uma menina com chifre, meio que coelho. Chifre? Ah, é orelhinha. Isso. E a arma tá ali, nem isso. E... Acabou? E eu não vou conseguir pegar, porque eu não sei. Ela tá lá? Ela tá lá no meio ainda, mas numa outra... Ela tá indo descendo no copre. Meu pai amado do céu, eu tô aqui. Ih, vai... Não, vai lá não. Não, mas do outro lado do copre. Ah, tá do... Oh, meu Deus, eu tô aqui, Jesus. Vai, 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 vai. Pega, pega, pega. Ela tá vindo lá, ela tá vindo lá, ela tá vindo lá. Cadê? Olha lá! Ai, vai do céu! E morreu. Gente, começa. O que você é, Júlia? Inocente. Olha pra minha cara. Olha pra minha cara. Não. Saiu o canal que eu consigo subir aqui? Aham. Ih, tudo bom? Eu acho que é uma mochinha demais. Ah, não, Natasha. Ah, não me bombei. Ih, eu sou do bem. Nossa. Tem uma menina pulando aqui. Ih, sai. Essa menina é xerife de novo. Eu vi alguma coisa na sua mão. Ih, tá vendo coisa? Cara, eu tô... Ah, minha, eu dei do meu bordo. Tem um ursinho aqui, ó. Um ursinho bem bonitinho. Eu vou ficar aqui com a xerife. Júlia. Aquele bacon lá, tá estranho. Ih, ih, ih. Ih, ih. Nossa, que que é isso, Júlia? Tu não vai, né? Ah, eu também tenho esse pote. Ó. Soltar vagalume na tua cara. Eu tenho todinho, ó. Ah, eu não tenho todinho. Quer dizer, eu tenho. Vai não tá aqui comigo. Ó. Cadê o polvo? Deixa eu ver. Teve morte? Eu vou entrar aqui dentro. Pra ver o que tá acontecendo. Põe na caixa. Ai, que medo, Júlia. Ó, tem um carinha aqui. Nossa. Bem happy. Tem um moço aqui escondido. Ele acha que ninguém tá vendo ele. Mas... Deve ver a cabeça dele. E, gente, meu cachorro tá coando, então... Essa menina aqui, essa menina aqui. Eu aposto. Acho que não é por causa disso que senão ela tinha me matado. Alguém me dá uma faca? Eu, hein? Eu, hein? Ixi, isso aqui é uma faca ou uma facada? Opa! Eu tô achando que é o menininho que tá escondido. Ou é alguém que tá off? A menina sabe quem é. Quem é? O quê? Não sei. Ela falou que você tem. Quem é, moça? O quê? É uma dessas bacon hair. É uma dessas bacon hair. Nossa, que preconceito. Como está sendo? Esse bacon tá seguindo a gente. Meu Deus, essa menina tá falando que... Bacon hair seguindo as minhas... Que susto. Morreu? Não, eu tô vivessa. Vivassa. Vivassa. Quem é? Quem é? Calma, senão é ninguém que tá aqui? Meu Deus, essa menina tá bem correndo. Eu não vi ela até agora. Eu tô com 10 moedas. Eu posso morrer feliz. E eu acho que o murder tá off. Quer ver? Eu acho que ele tá naquela sala ali de cima. De cima. Vamos ver. Eu vou morrer triste porque eu só tenho 3 moedas. É a menina iniciante. Nossa, bela explicação. Deixa eu vazar aqui pra fora. Gente, isso aqui não é um bug. É só pra você passar mais rápido, né? Em vez de dar tudo naquela volta. Isso aqui não é um bug? Mas é um bug. Essa menina aqui. Tenho certeza que é essa menina aqui. Ou não? Não sei. A menina tá morta aqui. Meu Deus do céu. Eita! Como é que ela morreu? Como é que ela morreu? Olha... Olha... O meu efeito é de elite, gente. Quem que era? Eu não sei. E eu subi de nível. Tudo bom? Matei! E ela... Eu sabia que era ela. Eu... E ela... Por que ela não se pronunciou? Pois ela falou que era uma iniciante. Tem vários iniciantes. É. Tá. Então, gente, vamos lá pra próxima partida. E se você tá gostando do vídeo até aqui, já deixa o seu like fantástico. Gente, como eu sou, eu sou aqui inocente. Nossa, eu sou inocente. Tenho 10% de humor. Eu tenho 7% de chance. O que é isso? Ah, tá. Jurei que era uma pessoa, mas era um cachorrinho. Cachorrinho ou Noel. Olá! Ah, não! É! Tá menino! Oi! Tá tendo assassinar tudo no banheiro. Quem que é? Quem que é? Quem que é? É um menino com skin do Xbox. Que que é isso? Xbox, né? Ah, tá. Ah, já achei. Cabelo marrom. Ele é de óculos. Eu já achei. Eu vou deixar a cena aqui, ó. Tá todo mundo aqui. Não, eu fui entrar no banheiro. Tava ele lá fazendo a chacina. Não tá com essa bomba. Tá com essa bomba. Não, menininho. Tá com essa bomba. Tá com essa bomba. Ai, patate do céu. Eu vou morrer em 3. Não, não, não. Não, não. Tu morreu. Não, tá vindo. Onde é que tá? Tu foi pra frente, né? Então, menina, o jeito que morreu. Fazendo esse patate de cabeça pra baixo. Uma combo. Olha o outro aí, querendo babar. Tentei. A menina xerife é a tia da minha filha. É a Ana Flávia. Ah, meu Deus do céu. Não aconteceu nada. Eu não pedi a cara com ele. E ele tá me seguindo. E esse é o meu fim, galera. Até mais. Não sei quem que é o expecto. Se eu expecto a Júlia, se eu expecto o Murder. Se eu expecto... Ô, mãe, que xerife vesga. Vai, minha filha. É que olha os olhos dela como é que tão. Ai, Jesus, ele tá vindo agora. Ele pegou. Não, não. Não pegou, não. Pegou, não. Cadê ele? Eita. Eita. Acho que ela vai errar. Eita, ela vai morrer. Morreu. Júlia. E você, pra mim? E eu vou perder. E ele? Meu Deus do céu. Tá, espera. Vai agora, vai agora. Vai agora que ele tá de costa. Ai, meu Deus do céu, Natasha. Ótima explicação. Me fala que eu acho que ele tá... Eu falei pra tu ir pra lá. Faz tudo de tudo. Oi, mato o Hulk. Mato o Hulk. Mato o Hulk. Isso, ele vai matar o Hulk. Matou o Hulk. Acho que só tem vocês dois. Essa tem... Cadê? 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 Tá vindo, tá vindo. Vai, Júlia. Ai, meu Deus do céu mesmo. Ai, Júlia. Você fez ver a menina, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Vai. Ai, meu Deus. Vem aqui. Tem vários corpos. Ele não subiu. Ele tá ali, ele tá parado no meio da escada. Pra onde tu foi? Não sei. Cadê a menina? Tá ali, tipo, bem assim, na metade. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. Ah, boa. Ih, ah, 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 ah. Aê, Júlia. Ganhou. Você que eu ia morrer. Como é que seria a Xerijúlia? Nossa. Xerijúlia. O Xerife Júlia. Então, a gente vamos aqui pra última partida. Começou. Ah, não, mas que saco. Que isso? Você é o morder, né? Sai. Hum. Você é o morder, você não falou nada. Natália, fode. Ah, você me botou uma bomba. Não gostei. Não, não botei nada, não. Quem que é? Quem que é? Quem, quem? Você. Você. É você. É você. Ai, meu Deus. Tô morrendo na cozinha. Por que que tu tá se escondendo? Porque é você. Porque você não falou nada e eu só gritei. Eu falei. Não falou nada. Eu não me lembro. Eu sou muito esquecida, gente. Não. Não falou. Gente, ela vai fazer. Ai, a Natasha. Eu quero moedas. Eu quero moedas. Matem a Natasha. Eu não sou. Eu não sou. Sério. 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 Seriado. Não confiei em uma panta. Quem que é? Você. É eu. Que desconfiança é essa? Eu tô aqui bem feita. Eu não sou. Eu não sou. Eu não sou. É você. É você. Aposto. Ihhh. Ué. Essas murders de hoje estão muito ruins. Quer dizer, estão muito quietos. Os murders estão sem falar. É a Natasha que tá falando. Ihhh, gente. Que preconceito. Eu acabei de... De que, de que? De que? De que? De que? Tu acabou de... Você falou bunda? Ahn... Cadê? Eu acho que o morder é esse menino. Não, é você Sai daqui, ó, vou te matar, vou te matar Não, sai fora, Natasha Não, pior que eu não vi nenhum xerife Nenhum xerife Ou você é o xerife? Eu não sou o xerife, eu não sou nada O Murder? Você está aí? Eu não venho aqui dentro dessa TV Vem cá O que é isso? Natasha, vem cá Onde? Ai, meu Deus! Quem é? Ai, meu Deus, eu não podia ver com o Hair isso Quem é? O Geekle Hair O Geekle Hair Não sei não, é o outro, assim, o books Meu Deus Ué, se eu estou vendo você Não, não é você essa aqui Ou é você essa aqui, eu não sei Não, eu sou loura É Não sei nem a tal skin, mas ok É ela Ela ficou sarrando a menina e depois ela chorou Que isso É, ela fez isso Ué, tu não morreu? Eu pensei que tu tinha morrido Ué Ou ela saiu o xerifical Mas matou ela O xerifical Deixa eu ver Ah, viu? Essa menina, ela foi murder Hoje é o dia dela Não, não pode ser Hoje é o dia dela Dela ser murder Que sorte é essa? E, gente, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixem o seu like fantástico Ah, Julia não tem canal? Não Se inscreve no canal da Julia Mas comentem aí Alguma coisa Interessante Sobre o vídeo Eis que você não sabe mais o que fazer no seu vídeo Mas ok É isso Um beijo a todos que jogaram aqui comigo E é isso E fui Tchau, gente Tchau, gente